Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogo Livre, galera, aqui quem vos fala Gabriel Marquinhos Estamos de volta aqui com o nosso bruxo Gerald no The Witcher 3 Bora lá, vamos dar continuidade aqui do que a gente parou no último vídeo Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma meditada aqui Já que a gente perdeu um pouquinho de vida aí nessa caverna Vamos ver como é que tá aqui, estamos quase indo nível 14 Ó, tem coisa pra gente pegar aqui e lá Bora lá Quando eu chegar lá, chamo vocês, belezinha? Olha aí, estamos chegando O que é isso aqui? Olha aí, tudo fechado, velho Tá com cara de cemitério, sei lá Manda uma olhadinha aqui É tudo fechado mesmo Não tem entrada? Deixa eu ver Ali, tem entrada ali, vamos entrar ali, vamos ver o que é isso aqui O que é que tem aqui, velho? O que é isso aqui? Ah, é um cemitério mesmo, eu acho, hein Não consigo entrar? Deixa eu ver Trancado É, os caras não vão deixar a gente entrar aqui Bom, o que é que tem ali? Sei lá Ó, escrevimos um ponto de viagem rápida E ali, será que tem outro Será que tem também aqui? Deixa eu ver se a gente já tinha vindo aqui Aqui a gente não tinha vindo também Vamos ver Outro ponto de viagem rápida Tem uma missão ali Vamos aproveitar que estamos aqui Vamos fazer a missãozinha aqui Eita Não sou um especialista nem nada Mas vocês parecem precisar de ajuda É, é verdade, precisamos O celeiro está cheio de algum tipo de criatura Estão trancados lá dentro Mas não vão aguentar muito tempo E vamos ter muitos problemas quando eles escaparem Não somos ricos Mas se matar os monstros, nós pagaremos Ok Está bem, tentarei ajudar Vamos ajudar você a entrar no celeiro Aí você abre as portas quando acabar Beleza Rápido, mestre bruxo Ou vão escapar Carne e sal Vamos lá Eita Já era Cadáveres Foi isso que atraiu os carniçais Os cadáveres ali Bom, vamos pegar tudo que tem aqui Aqui também tem Era isso, produção? Então Estão usando o celeiro como cemitério? Ah, não Por que pergunta? Encontrei restos humanos lá dentro Vários Eles chamaram a atenção dos necrófagos Eles Eles eram bandidos Quando levavam só o dinheiro Nós deixávamos passar por assim dizer Mas quando levaram Red para o celeiro Não podemos mais aceitar Pegamos os ansinhos e Bem Você viu no que deu Da próxima vez que matarem alguém Enterrem os corpos Bem fundo Precisam cuidar desses também Ou vão atrair mais devoradores de cadáveres Faremos isso Obrigado, mestre bruxo O serviço foi feito É verdade Aqui está o seu pagamento E obrigado pela ajuda Passar bem Então tá, valeu Obrigado Obrigado O que a gente entra aqui? Entra Vamos catar a coisa aqui Cara, a garrafa d'água a gente tem várias Eu vou até ver quantas que a gente já tem aqui Está trancado Vamos ver para cá Nada que presta aqui Vamos continuar para lá Vamos ver aqui nosso inventário Está quase cheio Tem que vender essas espadas Pesada Pesada Leve Ah, tem que vender essa pesada aqui também E umas armaduras aqui Olha só, velho A gente está com 66 garrafas de água Está louco Só que a gente não morre nunca Claro Morrer, morre, né Mas Vocês entenderam Vamos ver a alquimia Se dá para a gente fazer alguma coisa aqui Poxa Não dá para fazer nada Sacanagem, hein Vamos ver o personagem Não abriu nada de espaço ainda Aqui ainda não Vamos ver Por que está travado ainda Precisa de 6 Ah, sei lá Vamos lá Bora lá Estamos quase chegando Cheguemos Vamos pegar aqui as coisas As missões para a gente fazer As gansos Carne crua E aí, tem alguma coisa Para a gente pegar por aqui Que seja interessante Trancado Para cá está trancado também Aqui não Viva honestamente Diga sempre a verdade Vamos ver O que é que tem aí Tio Nada Interesse Vamos embora As vaquinhas Ah, aqui tem um comércio Vamos vendendo essas coisas ali Eita Espera aí Que tem um troço aqui Ó Tem um troço ali Que a gente não viu Vamos ali ver Deve ser uma caverna Vamos ver Ah, não É um Um ponto de Vamos salvar o jogo Aqui, peraí Salvar Beleza Vamos lá Aí No local de Poder Olha aí O local de Poder Rapaz Até aí Ganhamos um ponto de Habilidade Opa Aqui Não ganhamos Velho Não sei Eita Vamos lá Carpiador Vamos lá É Vamos aqui Para o cara Ih, o cara Sumiu O cara Que a gente Vendeu o negócio Sumiu Ô, tem Várias cidades Para cá Meu Deus Vamos ver O que é que tem Para cá Vamos lá Buscar Estamos indo Buscar as missões E conhecendo O mapa Desse lado Que a gente Não conhece Vamos lá Ai, o bandido Vamos pegar o bandido Aqui Vem É só um Não, não é só um Não Toma Um foi Dois foi Deu Moleu Rapaz Vamos pegar as coisas Deles aqui Para a gente vender Tudo Pegar o negocinho Aqui Beleza Vamos continuar Nossa Nossa viagem Para lá Tem que dar a volta Aqui Ué Não dá Para passar Aqui Direito Ué Tem que ir Para trás Opa Vamos para cá Tem que achar Estrada Aqui Aê Vamos vender A coisa Para ele Vamos fazer Um pouco Nosso inventário Aqui Não 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 Essa aqui Tá Essa aqui Não Essa aqui Fica Vende 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 E aqui Peso médio Pesada Pesada Leve Peso médio Vamos comparar Essas duas Média Aqui 64 67 15 20 30 Ela dá Vitalidade Acho que Nós vamos vender Essa aqui Cara Nem tem Mais dinheiro Para comprar Nem adianta Nem adianta Mas aqui A gente pode vender Um Umas celas Aqui Que a gente Não está usando Ah O cara Não tem dinheiro Não adianta Adeus Vamos pegar o carpiado Aqui E vamos lá Continuar lá Mais uma cidade Que a gente vai descobrir Essa aqui Parece que está meio Abandonada Opa Está aqui O quadro de avisos Beleza Será que a gente consegue Entrar aqui? Consegue Qual é que é aqui? Bem diferente Essa comunidade Aqui Vamos ver Ah Sinceramente Eu não estou Afim de ir para lá Agora Tem muita coisa Para a gente fazer Aqui Meu Pai De céu Vamos ver As missões Cara Acho que a gente pode Fazer essa missão No nível 10 Aí Olha só O nível é muito alto Cara Dessas coisas Aqui Nove grade Vou fazer o seguinte Só porque a gente está aqui Vamos aqui Já Já que está perto Depois vamos fazer Aquela missão Principal Nível 10 Que a gente não fez ainda Nossa O bicho é muito forte Velho Não vai rolar Os bichos aqui É muito forte Temos que ganhar Bastante nível Para Esse lado aqui Velho Nem adianta A gente querer fazer Vai ser tudo Bicho assim Muito forte Vamos fazer o seguinte Vamos vir para cá Que deve ter Um ponto de viagem Rápida E daí De lá A gente pega Essas missões E vai fazer Essa missão principal Nível 10 Belezinha? Assim que eu chegar lá Chamo vocês Ó Estamos passando Uma cidade Aqui Já Achei um ponto De viagem Rápida Mas esses pontos De viagem Rápida E facilita Bastante Para a gente Agora Vamos lá Já estamos Quase lá Vai lá Sabe esse lado Que a gente Encontra mais Aqui pela frente Uma tosse Desgraçada Cheguemos Cheguemos Olha aí Cheguemos Nossa viagem Rápida Aqui Que eu falei Vamos pegar As coisas Aqui Tá Belezinha Na hora Que só Entra aqui Vamos ver O que tem Aqui Nada Que preste Vamos ver O que tem Para cá Então tá Vamos para a nossa Viagem Rápida Vamos marcar Aqui A nossa missão Principal Que aqui É tudo nível Alto Também A gente tem Que evoluir Muito nível Ainda Para querer Fazer algo Aqui Vamos lá Ó Tá pra cá Vamos lá Então Bora lá Um Um cliente esperto Vê logo De um cara Que tem As melhores Promoções De um lado Feiticeiras É como se Ei Vá se fuder A gente que tá Saqueando o lugar Não estou aqui Para saquear Quero saber Da feiticeira Que morava aqui E você quer Que a gente Acredite nisso? Sim Deve estar Escondida Em algum buraco Com o resto Delas Alguém deve Saber mais Sobre isso Eu procuraria Por ela No bosque Da podridão O bosque Da podridão Fica onde? Eu não sei Reza a lenda Que é um lugar Para aberrações E esquisitos Você se daria Bem por lá Pode ser O negócio É que tenho Que saber Como chegar lá Dizem que se pode Chegar lá Pelos esgotos Mas vai ter Que entrar neles Por fora da cidade Poucos sabem Por onde No entanto Pergunte ao mendigo Ou encontre um ladrão E siga-o Mendigos e ladrões Precisam pagar Tributo ao rei Dos mendigos Dizem que fazem Isso no bosque Quer dizer Que os mendigos locais Têm um rei Com coroa Cetro e tudo mais Eu não zombaria Parceiro O rei dos mendigos É um apelido sim Mas para um homem Que todos em Novigrade Respeitam muito Só tenha cuidado O próprio Meng Nem vai naquele bosque Alguém me chamou Por que será? É o Mengi A guarda templária Levem esses ladrões Asquerosos Para o confessionário Mas senhor Qual é a acusação? Esta é a loja De alguma feiticeira Vagabunda Você acha que isso Te dá o direito De roubar os bens dela? Bom Feiticeiras e magos De todos os tipos São criminosos Mas de acordo Com a lei A guarda templária Fica com a posse Dos bens deles E a lei ainda É respeitada Em Novigrade Sabia que um morcego Consegue farejar Uma mariposa A quilômetros De distância? Não tenho muito interesse Em animais pequenos Sei o que você faz Vê esses olhos amarelos Em meio a gentalha Da praça Imediatamente Já reparou Como esse povinho Ama as chamas? O fogo eterno Consumirá todos eles Em um dia De um jeito Ou de outro E assim como os morcegos Sentem as mariposas Eu sinto as aberrações E começo avisando-as Novigrade Não é um lugar Para a sua laia Não fiz nada errado Mas fará Cedo ou tarde Sua raça Sempre causa confusão E tenho que proteger Esta cidade Que é minha Minha E do fogo eterno Cara arrogante Não posso fazer nada Com você agora Mas fique sabendo Que sei que você está aqui Um deslize Um erro Você cometerá um erro É inevitável E serei o primeiro a saber Quando isso acontecer Seguirei o procedimento padrão O que usamos Para qualquer aberração mágica Que ousa macular O ar desta cidade A gente se vê Ah é assim é Então tá Já sabemos Como é que a gente Vai lidar Com esse cara Deixa eu salvar O jogo Aqui Vamos pilhar As coisas Tudo aqui Ó Bastante coisinha Aqui Tem muita coisa Aqui Escova de cabelo Só a Tris Usa uma dessas Que eu saiba Ervas Raízes Tris está curando O que é que tem Para cá Bestiário Sinais de bruxo Placa de aço Mais um andar Eita Aqui tem mais coisa É a da Tris Ela não as deixaria No chão A rosa da lembrança Toda seca É muita coisa É muita coisa Ali Aqui Aqui não tem mais Nada Aqui não tem mais Nada Vamos embora Aqui Mil perdões Governador Desapareça daqui Seu imundo Fui roubado Ladrão Cadê o ladrão Cadê o ladrão Procure ladrões Na praça principal Por que comprar amanhã O que você pode Comprar hoje Ah Que maçosa Um cliente esperto Vê logo de cara Que tenho as melhores Promoções deste lado Do ponta Que tal ajudar Um veterano da guerra Contra os soldados negros Onde você lutou Foi em Angra No começo Em Cidares Por último A margem do ponta E aí Vai me ajudar Ou não Tome Agora você me ajuda Preciso encontrar um beco Que os moradores daqui Chamam de bosque da podridão É importante Não sei nada Sobre bosque nenhum Podre ou não Não costumo ligar muito Pra paisagismo É urgente Me deixe em paz Não sei Ah Por que comprar amanhã O que você pode Comprar hoje Plebeu Aqui tem outro Tem a pena do meu sofrimento Homem de bem E ajude um sujeito Destruído pelo azar Dizem que nada É de graça Em Novigrade Mais um cheio De perguntas Me diz uma coisa De onde vocês tiraram A ideia De que mendigos Sabem de tudo Preciso falar Com tal pessoa Preciso encontrar Tal pessoa Quem roubou Meu irmão Como se eu soubesse Tem um lugar em Novigrade Que se chama Bosque da Podridão Ah, típico Bom Novigrade está cheia De recantos Com nomes esquisitos Se quiser fazer turismo Compre uma porra De um mapa Ouvi dizer Que homens como você Frequentam esse beco E eu ouvi dizer Que te deram merda De cavalo pra comer E você sorriu E comeu tudo Espera Eu não quis ofender Vá em paz É, no enquanto Tem nada Vamos pra lá Ah, cavaleiro cinza Precisa de um esmola Para os pobres Você é aleijado? De jeito nenhum As duas pernas Estão perfeitas E meus braços Olha só Parece até um catavento Pronto Está vendo como eles giram? Olha só Olha E minha cabeça Está toda confusa Faz tempo que você está assim Confuso Desde que minha mãe me pariu É aqui que fica confuso Aqui Desde que minha mãe me pariu Está vendo? Que eu estou apontando Eu o visto com uma saúde de ferro Os padres, médicos, herbolários Todo mundo já me analisou Todos disseram que não bato bem da cabeça Bom, eles estão errados Não faz diferença As pessoas são generosas comigo E gostam de me ver apontar desse jeito Ali 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 Preciso encontrar um lugar Chamado Bosque da Podridão Sei, mas não vou contar Sei, mas não vou contar Por que não? Não posso falar Se bem que eu contaria para você Se não forçasse a barra Não fosse tão insistente Se quiser, volte outra hora Talvez eu conte da próxima vez Acho que você está confuso mesmo Eu não disse Ai, ai, ai Vamos ver aqui Ah, já que estamos aqui, né Vamos arrumar tudo Vamos vender as porcaria E arrumar nossas coisas Aproveitar que estamos aqui Ah, só coisa ruim aqui E essa bota pesada aqui Também é ruim E não dava para vender nada Isso aqui para ele Isso aqui dá para vender Aê 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 O cara tem dinheiro, hein Vamos reparar aqui Nossos itens Vamos ver o que ele consegue criar aqui Ah, meu Nada é tão bom Quanto que a gente está ali Nem vou continuar Até logo Já arrumamos aqui Nossas coisas Vamos falar com outro mendigo aqui Seja generoso com uma alma deplorável Ajude alguém que não come há três dias Tudo bem Te dou uma moeda Uma moeda é o suficiente, meu senhor Quando a barriga está tão vazia Que fica até grudada na coluna Posso te dar mais Com uma condição Você me contar onde deixa seus ganhos diários Deixo tudo com minha mulher Estaria ferrado se não fizesse isso Acho que você deixa no bosque da podridão No que me diz respeito O rei dos mendigos Pode enfiar a coroa dele na bunda E enfiar ainda mais fundo com o cetro dele O desgraçado não pegará um cobre quebrado de mim? Ou você é corajoso demais Ou só idiota mesmo O que ele vai fazer? Quebrar minhas pernas? À vontade Vou arrecadar o dobro se for aleijado Pelo que eu vi, eles quebram suas pernas Mas é só o começo Então que tal uma moedinha para minha futura viúva? Você não me disse nada Não sei de nada Tome seu rumo Você não serve para nada Menos o que Vamos continuar catando aqui Ah, aqui tem um caralho para vender as coisas Vamos falar com ele Ora, ora, ora Vejam quem está aqui No que posso ajudá-lo? Gostaria de converter uma quantia Tenho algum dinheiro que gostaria de converter em coroas? Veio ao lugar certo Não vai encontrar uma taxa melhor em lugar algum na cidade Será que é aquelas moedas que a gente tem? No que posso ajudá-lo? Ah, era aquilo mesmo Será que a gente se livrou das moedas? Vamos ver Oh, nos livrou das moedas Show de bola Quantos que a gente está no inventário? 128 Oh, é bastante coisa Beleza Vamos falar aqui Vamos falar com ele de novo Ah, você de novo Outra conversa igual a primeira Minha cabeça está toda confusa Mas o resto do meu corpo está tinindo Então, como eu disse Estou procurando o Bosque da Podridão Pela segunda vez Seu desejo é uma ordem É para lá Ali Por ali? Onde? Pela Casa das Rendas Tem um beco depois de um portão Não tem nada de podre E não é um bosque Os idiotas usam aquele nome Mas eu não sou burro E qualquer um pode entrar? Claro Ao menos que esqueça de dizer Ninhada de leitõezinhos da Porta Velha Aí pode ser que não te deixe entrar Mas é fácil falar Escute Ninhada de leitõezinhos da Porta Velha, viu? Obrigado pela ajuda Ninhada de leitõezinhos da Porta Velha Ninhada de leitõezinhos da Porta Velha Ninhada de leitõezinhos da Porta Velha Estou falando para não esquecer Ninhada de leitõezinhos da Porta Velha Ninhada de leitõezinhos da Porta Velha Ninhada de leitõezinhos da Porta Velha Abra! Quem é você e o que você quer? Dê uma olhada O que você está vendo? Olhos amarelos Espadas Um assassino mutante, acho Ouvi dizer que este lugar é um ponto de encontro Para gente bizarra Pois é verdade Se souber a senha, entra de graça Se não souber, tem que contribuir com a manutenção do bosque Ninhada de leitõezinhos da Porta Velha Bem-vindo ao bosque, irmão Olha aí, rapaz E aí? Qual é o problema? Não consigo enxergar com os olhos Como é que eu vou lá? Tem que dar a volta? Como é que eu entro lá? Ah, aqui, ó Oh, boca aberta Ah, deixa eu salvar o jogo Né? É bom Vai que a gente faz uma cagada aqui A gente nunca está livre disso, né? Já estava na hora de deixarmos uma coisa clara, feticeira Sim, passou da hora Eu e meus homens conseguimos nos mirar sem sua ajuda Ou ajuda de qualquer outro mago Mas vocês, bom Sem nossa ajuda São alvos fáceis para a guarda templária Quem vem aí? Geralt Oi, Tris Vejo que se conhecem Vejo que se conhecem muito bem Eu me perguntava se você seria capaz de me encontrar, bruxo Seus espiões te disseram que eu estava procurando o bosque da podridão? Meu crânio já teria virado uma casa para peixe de rio Se eu não soubesse das coisas E faça-me o favor Bosque da podridão? Que nome feio para o esconderejo tão ajeitadinho Você não acha? Então como você chama essa esperunca? Não sei Que tal o Jardim da Liberdade? Para um homem que arranca a contribuição de mendigos e ladrões Você é romântico O que você chama de contribuição? Eu chamo de impostos Os que você chama de ladrões? Eu chamo de funcionários esforçados da rua Veja bem, bruxo Tem meus planos Planos sérios Planos abrangentes de reconstruir esta cidade de cabo a rabo Já pensou em conseguir uma vaga no Conselho Municipal? O Conselho Municipal é um bando de marionetes E o titeteiro é a hierarquia da Igreja do Fogo Eterno Começou há pouco tempo, ou seja Quando Radovide e seus caçadores de bruxas assumiram o comando Não tenho interesse em um poder de fachada Um verdadeiro visionário Um dia, a chamada Cidade Livre de Novigrade será livre de verdade No entanto, antes de isso ser possível, precisamos nos livrar da superstição Ficar falando merda sobre a essência sagrada do Fogo Eterno é uma bobagem infantil Aparentemente não Tinha uma multidão animada na execução Quase toda de adultos Qualquer bando de ralé vibra ao sentir a caatinga de carne em chamas Porém, um dia, o povo entenderá que o Fogo Eterno não passa de uma coleira em volta do pescoço Este lugar é chamado de Bosque da Podridão Mas é o resto de Novigrade que está podre Este é o último bastião da normalidade Da sanidade Da razão Na verdade, fico feliz por alguém como você ter dado um jeito de entrar em nossa cidade Porque ela será nossa cidade um dia, Geralt Pode escrever o que estou falando Será nossa cidade ou sua cidade? Sim Minha E dos meus amigos Mas essa história fica pra outra hora Por enquanto, vou deixar vocês dois a sós Porque dá pra ver que... Bom, é óbvio que vocês estão precisando Geralt, preciso cuidar de várias coisas na cidade Será um prazer acompanhá-la E... Conhecemos a Trix, então Qual é o acordo entre vocês? Ele está te usando? Me ajudando a sobreviver na verdade Há seis meses, se alguém dissesse que a Trisner Gold estaria trabalhando para um criminoso de nove grade, eu nunca teria acreditado Há seis meses... Madame feiticeira Bela como sempre É uma pena dizer adeus Não se preocupe Certamente voltarei em breve Imagino que estejas em nove grade para cuidar de negócios importantes, não é? Importante é pouco Estou procurando uma pessoa Quem exatamente? Uma jovem Que é como uma filha pra mim Ela? Aqui? Não Impossível Ela passou por aqui Há testemunhas, evidências Eu estava torcendo para você ter ouvido alguma coisa Você está aqui há um tempo Preciso que você me ajude a encontrar alguma coisa Qualquer coisa, um rastro Claro que farei tudo o que puder Quem pode ter mais informações? Então tá Vamos dar uma seguidinha aqui nela, então Eita Batei aqui Não dá pra entrar Não dá pra entrar, velho E aqui? E? 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 Olá, Clung Conseguiu os ingredientes do incenso mágico? Sim Mas com... Dificuldade, digamos assim Eu andava pelo canal com um saco cheio de mercadorias para você Olhei para cima e percebi um trio de guardas templários vindo da outra direção Vá direto ao assunto, Clung Hoje não tenho tempo para uma das suas longas histórias Espere Um saco cheio de itens mágicos e eles estavam vindo bem na minha direção Não fico com medo à toa, mas comecei a suar frio no cu na hora Infelizmente não tinha escolha Joguei o saco na água Foi necessário Quando me perguntaram por que eu disse que era um gato morto Você não vai acreditar Mas eles acreditaram em mim Preciso daquele pacote, Clung Tenho um contrato Deve estar no leito do canal Por sorte, ele era pesado o suficiente para afundar Tenho certeza de que o encontrará se procurar Você espera que eu te pague e depois mergulhe atrás da minha mercadoria Naquele rio nojento e congelante? Posso fazer isso Onde você jogou o pacote? Perto do guindaste Na segunda ponte saindo do porto Eu não esperava tanta dedicação Eu já queria tomar um banho mesmo Vamos Ouviu isso? Estão atrás da gente O idiota não cedeu até eu começar a alfinetar o calcanhar dele Todo homem tem seus pontos fracos Interroguei um mago uma vez A dor não o afetava Arranquei suas unhas Esmaguei seu saco Nada Acabei descobrindo Que ele morria de cócidas Coloquei um besouro na barriga dele E coloquei uma caneca em cima O cara quase ficou louco Temos sorte dessa vez Mas Melhor você ir embora pelo esgoto O alçapão está no piso Cuide-se, Klug Beleza Vamos pilhar os negócios aqui Já que estamos aí Temos sorte dessa vez Mas Melhor você ir embora pelo esgoto Eu já entendi que eu vou em bola pelo esgoto Só estou pegando tudo que dá para pegar aqui primeiro Beleza Vamos ver o que tem mais aqui em cima para pegar Ah, sou curioso Nossa, tem muita coisa aqui Vamos ver Beleza Bora O que a gente pegou aqui? Organizar esses itens A gente tem que estar com bastante poção já Bomba, poção Aqui está beleza A gente está com bastante comida A gente está com bastante coisa também Oh, acho que eu vou vender essas coisas que a gente já leu, né? O que vocês acham? Esvaziar o inventário Será que esvazia? Oh, tem uma coisa aqui Vamos lá O que? Perdeu a calma? Oh, bicho desgraçado Aê Aê O Matrix Deve ter uma saída por aqui Deve ter uma alavanca nesta parede que abre a passagem secreta Opa Achamos uma relíquia Pera aí, pera aí Para tudo 30, 25 35 30 Ah, bastante armadura, hein? A nossa é pesada Nossa, a nossa dá muita coisa Está aqui Essa aqui é a relíquia Ah, nem é muito boa Achei que era mais Vamos ver o que a gente acha por aqui Aqui, ó Pode exagerar A cidade livre de novidade O nome costumava significar alguma coisa Foi por esse motivo que tantos magos vieram para cá Após o massacre de Lokmune Acharam que estariam a salvo dos sentadores de Radovide Ao invés disso, acabaram indo de mal a pior A julgar pelo que o Kluge disse O pacote deve estar por aqui, no fundo A menos que o coitado tenha se enganado E ainda meio esquecido desde o interrogatório com o Meng Aparentemente também tira um complexo de perseguição A corrente deve ter carregado o saco em direção ao mar Vou nadar em direção ao porto Você vem? Talvez na próxima Você não sabe o que está perdendo A água está até grossa, de tanto óleo forte Imagino que vai fazer muito bem a minha pele Vamos lá então Eu já achei aqui Tem mais coisa aqui? Pegar um ar Vamos mergulhar de novo Tem nada aqui, velho Ah, está lá, está lá Achei Aqui Mas achei mais duas coisas aqui também Ah, é planta, velho Achei que eram umas caixas boas Vamos voltar aqui Acho que vou até dar uma meditada aqui Espera aí Vamos, Gerald Deixa eu dar uma meditada Rapidinho Só para recuperar essa vida que a gente perdeu Vamos ver os itens que a gente pegou aqui Não é boa Ah, é Vamos lá, Tris Tris Achei um canal imundo Encontrei uns peixes Uma âncora enferrujada A carcaça de um barco Ah, isto Meu pacote Espero que não tenha ficado tudo encharcado Eis um querido Você parece estar bem à vontade Ainda lembras do que gosto? Do que faço? Ah, vá Seis meses não é tanto tempo assim E não estou senil Mas tens um histórico de amnese Já recuperei toda a minha memória Ótimo Assim as pessoas param de tirar vantagem de ti Tem alguém tentando tirar vantagem de mim? Eu Por exemplo Nunca nem intimei Saudações, feiticeira Saudações, Brandon Eu não esperava que você trouxesse companhia Isso é um problema? Não Pelo poder do fogo eterno Fiquei surpreso Só isso Juntos Imagino que vocês resolverão as coisas duas vezes mais rápido Vocês têm cara de verdadeiros especialistas Eu só prefiro que você não enrole e comece logo Tris Você e o Brandon combinaram um preço? Acertamos por uma bolsa cheia de moedas A Branding Companhia é uma empresa séria Temos o maior celeiro de toda a cidade de Novo Grão Tudo bem então Ao trabalho Precisamos colocar esses cristais ao redor do celeiro Perto de qualquer coisa que tenha a ver com ratos Vamos lá então Eu cubro metade do espaço Você é a outra metade Procure por evidência de atividade de rato O problema é que sei como evidência de atividade de manticoros são Mas de roedores Geralt, nós dois preferimos estar em outro lugar Eu preferi estar sentada em uma reunião do Conselho Real Mas mataram meu rei Procure frestas E excrementos E quando colocarmos o incenso? E aí? Vou lançar um feitiço e os ratos irão embora Não pode fazer isso sem espalhar incenso Não estou muito afim de procurar por merda de rato Pare de reclamar Deu? Vamos lá falar com ela Acho que tapei todos os buracos de lá Agora é só esperar que eles saiam fugindo Método interessante Nunca tive muita sorte com os ratos Uma vez acertei um com um garfo na escuridão total Estava tentando exibir meus sentidos de bruxo Sério, foi um arremesso genial O problema é que ninguém mais viu Como teriam visto no escuro? Então, o que achas disto, pegador de ratos? É bem diferente de ser conselheiro do rei da Teméria Só estou feliz por ver que você está segura e... De bem? Conheci um homem que reagia a tudo fazendo piadas Principalmente a adversidade Uma postura saudável Deve ter vivido bastante Certo dia, perdeu as pernas na batalha O homem encolheu os ombros e disse que era melhor assim Porque nunca mais sentiria dor nelas Compreendo perfeitamente Eu sei A questão é que ele estava mentindo para si mesmo Acho que ele só não tinha muita escolha Todo mundo mente de vez em quando Mas mentir para si mesmo é fugir Quando na verdade não há para onde fugir Às vezes precisamos fugir só para esquecer Seu amigo poderia... Nossa, o vizinho está botando um som muito alto aqui Mas seu sofrimento não traria suas pernas de volta Bom Me conte como a Jean está Como você sabe que encontrei? Não respondeu minha pergunta Como ela está? Ela está bem Ótimo Você quer saber alguma coisa específica? Deixa pra lá Já tenho minha resposta Nossa, o tamanho dos ratos Olha lá Olha lá Nossos pombinhos estão batendo papo em vez de trabalhar? Já acabamos o trabalho Geralt, esses são... Eu sei quem são, três Meus amigos me imploraram que os avisassem se encontrassem um mago Uma feiticeira O que for Não tive coragem de recusar É uma armadilha, Geralt Isso fedia desde o começo Que sentido de insignificância aguçado Deveria ter se mandado quando teve a chance Não costumo fugir Eis o que eu acho que deveria fazer Pague e marche com seus homens para longe daqui enquanto ainda há tempo Não seja ridículo Não contratei uma feiticeira para pagá-la Ouça o meu conselho, mutante Não é assunto seu Fique de fora Obrigado pelo conselho, mas não posso aceitá-lo Está bem Conversamos Faça o que tem que fazer Só lembre-se Não posso evitar em ficar no seu caminho Já ouviu o suficiente desse filho da puta Eu também Nenhum de vocês sairá daqui vivo Então tá, vamos ver então Vamos lá Já era O desgraçado me contratou achando que não teria que me pagar Enganado e preso como uma criança Vamos pegar os negócios aqui Vamos ver os negócios que a gente pegou Só coisa ruim Vamos lá, Atrix Não me mate Bom senhor, não Eles me forçaram Se eu não tivesse contado Teriam ateado fogo na minha casa No meu armazém Os caçadores de magos não têm piedade Poupe-me, bom homem Não seja como esses assassinos Cala a boca Eu devia te matar Infelizmente não servirá para ninguém se estiver morto Só as gaivotas Então você viverá E nos pagará o dobro Agora mesmo Certo Seu dinheiro Suma daqui Obrigada, Gerard Você devia procurar por companhias melhores Ele ainda era melhor que certos magos Sabe, andei pensando em quem talvez saiba algo sobre a síndrome E acabei de ter uma ideia Tem uma oniromante na cidade Corine Tilly Em teoria, muito competente Nunca confiei nas habilidades dos sonhadores A Corine tem sido muito eficiente Deve ao menos tentar Ela aceitou um trabalho aqui perto Segue o canal na direção oposta ao mercado de peixes A casa é perto da primeira ponte O proprietário de Jonquir é um banqueiro rico Você não vem comigo? Tenho que resolver umas coisas Outro armazém cheio de ratos? Não, exatamente Mas não é nada satisfatório As coisas andam assim Foi bom, revela Foi mesmo, Gerard Tens de ir agora Antes que a Corine volte a se esconder em algum lugar E se eu quiser te encontrar? Moro nos Miúdos Perto do mercado de peixes Dá uma passada lá Seria legal Certo A gente se vê Tipo, passou o número dela pra gente Bom, galerinha Mais um videozinho de Witcher 3 aí pra vocês Espero que vocês tenham curtido Se você ainda tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal Por favor, se inscreva Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Não esquece de deixar o seu like O seu comentário aí também Pra fortalecer o canal Se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos Pra também conhecer o nosso canal aí Nossos... Me embanalei Compartilhar esse vídeo com seus amigos Pra conhecerem o canal E participar aí com a gente Agradeço muito Ajuda bastante o canal também Belezinha? Vou ficando por aqui Próximo vídeo a gente continua daqui Fiquem com Deus Grande abraço E até a próxima galera Falou!